Fala aí pessoal, aqui é o Saga, trazendo para vocês um gameplay e um desabafo sobre Phantasy Star Online 2. Esse jogo que era muito aguardado pela maioria das pessoas que jogam MMO, já que ele foi lançado em 2012 no Japão, é um jogo action RPG, ele tem a jogabilidade um tanto diferente dos MMOs clássicos, que são target base. Esse jogo aqui é um jogo action, ele depende mais das suas habilidades em jogar do que das skills em si. E o problema do lançamento é que o jogo veio todo cagado, não por causa do jogo, o jogo funciona perfeitamente, não tem nenhum tipo de bug. O problema é a Microsoft com o seu maldito launcher, que usa UWP, que é o Universal Windows Package, que é o empacotador deles, que usa uma sandbox para verificar o jogo, sem essa sandbox, o jogo não abre. Só que, cara, é extremamente complicado esse troço. Eu tive que reinstalar esse jogo cinco vezes, eu estava dois dias tentando jogar esse jogo e só consegui jogar graças ao pessoal do PSOA2 Tweaker, que fez um PSOA2 Tweaker para a versão americana, que antes só tinha a versão japonesa, que era o programinha deles que facilita a instalação. E isso é bastante frustrante, cara, porque, imagina, você no lançamento do jogo, querendo jogar, baixando 80 gigas para chegar a dar um erro aleatório e você ir tentando resolver e não conseguir resolver os problemas, cara. Assim, é bastante frustrante, né? E assim, foram inúmeros erros, né? Um erro específico que você não consegue resolver. Foram inúmeros, desde erros no download, erros em arquivos, erros de login. Cara, fora o principal bug mais escroto de todos, é você reiniciar a máquina e o jogo corromper. Simplesmente o jogo corrompia e você tinha que baixar tudo de novo, porque não tinha jeito de resolver, né? Então, porra, pensa em algo escroto de resolver, cara. Sério, é muito escroto, muito escroto. E, cara, assim, eu tive que atualizar o Windows, para ter noção. Atualizar o Windows para a versão mais atual, porque simplesmente, se você não atualizar, o jogo fica dando problema de reinício do download e bugando o download, cara. É bizarro demais. O jogo fica corrompendo. Porra, imagina, você baixar 80 gigas e chegar, o jogo está funcionando. Aí você recomeça o dia, reiniciando o PC e o jogo já não está mais lá. Assim, pensa em algo frustrante, né? É basicamente isso que aconteceu. Então, é isso, cara. E o pior de tudo, cara, é que quem resolveu os problemas foi a comunidade. A SEGA mal se posicionou com ela, mandou um tweetzinho e falou, olha, nós já sabemos dos problemas, então vamos tentar resolver. E até agora, nada. Nenhuma atualização, nada. Nada, nada, nada. Então, quer dizer, se não fosse a comunidade se ajudando, esse jogo não teria ninguém praticamente jogando, né? Porque ninguém sabia resolver. Eram vários erros. Porra, erros de acesso aos arquivos, cara. Tipo, você tinha que ter acesso total aos arquivos, coisa que a maioria das pessoas não sabe acessar, entendeu? Porra, é uma parada assim muito surreal, entendeu? Imagina, você é o administrador do seu computador e mesmo assim você não tem acesso aos arquivos. Porque tem um acesso acima do seu, né? Que é o acesso que muitos chamam de God Mode, né? Que é o acesso total. Aí, pô, sorte que tem pessoas que sabem acessar isso, que é o criaram o batch, né? Um arquivo regedit, né? Um arquivo de registro. Que é o take ownership, né? Que é a tomada do controle, né? Do computador. Então, aí você consegue acessar as pastas e acessar os arquivos. Mas, assim, pensa numa parada bizarra de resolver, né? Então, é basicamente isso que acontece e que incomodou bastante as pessoas, né? E a maioria das pessoas não conseguiu jogar no lançamento. Foi bastante frustrante. As pessoas que conseguiram entrar no jogo afirmaram que o jogo tinha problemas sérios também de lag, né? O jogo, apesar de não ter bugs, né? Gráficos nem nada. O jogo tinha problemas de lag, de stutter. Então, pensa num lançamento cagado. E se depender da SEGA até agora o lançamento vai ficar assim. Se você não souber que existe o PSO A2 Tweak, você não vai conseguir jogar, provavelmente. Porque você não vai ter acesso aos arquivos. Não vai ter acesso ao modo de como resolver, né? Então, porra. A parada é extremamente voado. Mas, graças a Deus, agora a gente conseguiu resolver. Porque o pessoal ajudou. O pessoal tá disponibilizando ajuda, né? E, graças a Deus, as pessoas agora vão finalmente ter um acesso fácil ao jogo. E eu espero que isso resolva rapidamente. Porque o jogo não tá cheio, né? Ele deveria estar cheio ao lançamento do jogo, cara. O jogo no lançamento não tá cheio, não tá lotado. Pensa uma parada bizarra que é um lançamento de um jogo super aguardado e não tá lotado porque ninguém consegue jogar. Então, é isso, pessoal. É o que eu vim trazer pra vocês. Eu vou deixar o link do PSOA 2 Tweak versão americana pra vocês baixarem, pra tentarem jogar. E eu pretendo fazer um tutorial ajudando vocês a jogar o jogo, caso vocês tenham dificuldade. Mas, assim, o PSOA 2 Tweak resolve 99% dos problemas, né? Então, provavelmente, se você usar o PSOA 2 Tweak, vocês vão conseguir jogar sem maiores problemas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É o meu desabafo, minha irritação com relação ao fato de eu ter perdido dois dias de jogo por causa de problemas que não deveriam haver, né? Mas, é isso. Agora já tá resolvido, já tô conseguindo jogar. Bola pra frente. Até a próxima e muito obrigado.